e como utilizar os operadores no powerapps vamos estar aprendendo a utilizar o operador igual o operador ente e o operador ou como fazer comparações com operadores no powerapps que você vai aprender na aula de hoje para a aula de hoje vou utilizar dois drop down e um rótulo de texto então vou clicar aqui no inserir observa que eu vou aqui nos contos de entrada e vou escolher aqui o objeto suspenso então aqui é um drop down observa que estou na propriedade itens desse objeto eu vou apagar esse texto inclusive eu já tenho aula aqui ensinando como carregar informações dentro desse objeto mas de forma rápida para que eu possa carregar o que eu digitar aqui é o que vai aparecer dentro desse objeto então entre as coisas eu vou querer que apareça aqui o texto gletson tem vírgula e vou colocar um segundo texto aqui ó o josé e fecho bom então vou só copiar esse objeto copiei e colei então aqui eu vou fazer uma comparação eu tenho dois drop downs são objetos suspensos então esse daqui é o drop down 5 e esse é o drop down 5 underline o que que eu vou fazer aqui ó observe que eu vou clicar aqui no inserir eu vou utilizar agora um rótulo de texto que nada mais é do que uma label eu vou utilizar ele apenas para fazer uma comparação de informações entre esses dois objetos aqui na propriedade text do meu objeto observa que ele está na sua barra de fórmulas vou apagar esse texto que eu vou utilizar aqui uma fórmula eu vou utilizar a estrutura if aonde eu vou fazer aqui uma verificação vou fazer uma verificação a seguinte ó observe ó eu vou informar aqui o nome do meu objeto que é o drop e deixa eu localizar que é o drop 5 ponto select text ponto velho aqui eu vou fazer uma comparação entre os dois objetos se ele for igual ao outro objeto que eu tenho aqui abaixo é o drop down 5 underline um então deixa eu só copiar aqui para agilizarmos ó copiei colei ou só alterar aqui o nome do meu objeto o ponto e vírgula então que eu estou comparando se o texto sancionado de um objeto é igual o texto sancionado do outro objeto se essa condição for verdadeira o que que eu vou fazer aqui ó eu quero que retorne o texto trui ó basta você observar aqui na minha barra o teste lógico é isso que eu estou fazendo agora o que é que eu eu quero retornar se for verdadeiro se for verdadeiro eu quero retornar o texto trui se o texto for falso eu quero tornar o texto falso ó e posso aqui está fechando o pai da minha estrutura e pior então já está aqui concluído a nossa forma observe até que já retornou o texto trui porque porque tanto um item como o outro está vazio então vou executar observa sensacional que o leite só retornou falso se eu selecionar novamente o leite retornou trui então aqui estou tendo um operador de igualdade estou comparando o texto de um objeto com o texto de um outro objeto estou retornando em um voto de texto observa se acionar o José ele vai dar falso agora vamos utilizar o operador ente vou fechar para visualização então aqui não vou precisar novamente refazer a forma vou fazer apenas o ajuste necessário então ao invés desse igualdade utilizar o operador ent e quando é que essa fórmula vai retornar verdadeiro quando eu solucionar em ambos os seus objetos e ambos os drop-down suspensos é só ensinar o mesmo texto se por acaso eu solucionar em um texto e no outro sinal outro texto ele não vai retornar o texto trui então não vai ser verdadeiro a condição se observarmos ó aqui eu tô utilizando o select deste ponto velho e que eu estou comparando o valor de um como de outro mas mesmo que eu faça dessa forma observe que vou solucionar aqui por exemplo por exemplo o José ele não vai identificar o valor selecionado então para que eu possa fazer isso eu vou amarrar aqui dentro do meu código o texto a qualquer está comparando então eu vou utilizar aqui ó igual entrar se fosse tudo já que é um texto eu vou estar o texto eu quero verificar se eu selecionei o gletzo no drop-down cinco e se eu selecionar o gletzo o gletzo no drop down 5 da lá nenhum e observe ó e eu vou executar e aqui eu embora tem a sensação e ambos os objetos o mesmo nome lá só vai retornar verdadeira aqui nesse nesse foto caso só são o gletzo que é ócio meu gletzo e se eu sei o Agora sim, retornou True Então, esse operador End, ele só é verdadeiro Quando eu soluciono em ambos os objetos O mesmo nome E eu utilize lá na nossa fórmula O nome ao qual eu quero estar comparando Agora vamos utilizar o operador Ou Então se eu vir aqui, onde está Ou Como o próprio nome já sugere Ele vai retornar verdadeiro Se eu solucionar pelo menos em um dos objetos O mesmo nome Então vamos verificar Aqui já está retornando True Porque basta Em um dos objetos selecionar o mesmo nome Se eu solucionar aqui, por exemplo, o José Continua como True, porque em um Pelo menos objeto tem o nome Clétis Se eu só selecionar o José Agora retornou False, porque em nenhum dos dois objetos Tem o nome Clétis Ficou claro a você O End, ele retorna True Quando eu seleciono nos dois objetos O mesmo nome que eu estou comparando Já o Ou Tanto faz se eu solucionar em um Como no outro Se eu solucionar pelo menos em um O nome que eu estou comparando Ele retorna False A partir dessa informação A gente pode estar brincando com esse Roslo Por exemplo Aqui eu estou na propriedade Texte Mas eu poderia vir aqui na propriedade Vejamos Vou localizar aqui a propriedade Fill Desse objeto E vamos brincar aqui com a cor de fundo dele Vou apagar Isso daqui E vou utilizar aqui por exemplo Também um If Se por acaso Esse objeto aqui Vejamos aqui só o nome dele Deixa eu pegar aqui o nome dele É uma Label 5 Então vamos aqui fazer um código Só para que você entenda Para que servem essas verificações E aqui eu vou utilizar O ponto value Na verdade eu vou utilizar aqui o Text Então ponto text Se for igual A true Ponto e vírgula Eu vou querer retornar aqui A cor de fundo Verde Então vou utilizar aqui o green Ponto e vírgula Se não for verdadeiro Eu vou querer retornar Vermelho A cor de fundo Então vou utilizar o red E fecho aqui o meu parênteses Então observe Aqui retornou Como retornou falso Retornou vermelho Se eu solucionar aqui O glitch Já retornou true Eu também posso mudar A cor da fonte Para fazer isso É bem simples Eu posso Selecionar novamente Esse objeto Procurar a propriedade Color E aqui a mesma condição Vou utilizar aqui um if Claro que eu tenho que apagar Antes a fórmula anterior Abro parênteses O nome do meu objeto Que é esse label 5 Ponto e vírgula Se a condição for verdadeira Eu vou querer retornar A cor de fonte branca Ponto e vírgula Se caso seja falso Eu vou querer retornar A cor de fonte Preta Então vou colocar aqui O black E fecho aqui o parênteses Observe Já retornou aqui Na corzinha branca Porque é verdadeiro Então muito interessante Se eu solucionar aqui O José Como é falso Retornou o preenchimento vermelho E a cor da fonte branca Se eu solucionar aqui Por exemplo o glitch Já retornou o preenchimento verde E a corzinha branca Então queremos aqui Um condicional aqui no Power Apps Eu espero que você possa ter gostado Da aula de hoje Se você gostou Deixe o seu gostei E lhe convido Caso ainda não seja inscrito Em nosso canal Se junte aos mais de 37.983 inscritos Estamos nos aproximando Dos 38 mil inscritos Então se ainda não for inscrito Se inscreva agora E lhe aguardo Para o nosso próximo vídeo E até a próxima